Fala queridos espectadores do Areteju, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, preparados para jurisprudências em tese de edição número 213, que trata dos direitos da pessoa com deficiência número 3, que foi publicado dia 19 de maio de 2023, galera. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar as 5 estrelas pra gente aí no Spotify, que é muito importante pra gente, pros algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande importância e distribuir cada vez mais. Galera, antes de começarmos, também acesse as nossas outras plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor by Spotify. E vamos lá. Tema 1. A associação, cujo estatuto institucional tem por finalidade a atuação em políticas públicas de interesse social, possui legitimidade ativa para propor demanda que tutela o fornecimento de transporte público especial municipal para os munícipes com deficiência ou mobilidade reduzida. Tema 2. O Poder Judiciário não detém competência constitucional para estender ao transporte aéreo o passe livre concedido pela Lei nº 8.899, de 1994, irrespectivo à legislação regulamentadora às pessoas com deficiência, comprovadamente hipossuficientes no âmbito do transporte coletivo interestadual. Vídeo informativo de jurisprudência nº 640. Tema 3. A ausência de condições dignas de acessibilidade de pessoa com deficiência ao interior da aeronave configura má prestação de serviço e enseja responsabilidade da empresa aérea pela reparação dos danos causados. Vídeo artigo 14 da Lei nº 8.078, de 1990, Vídeo informativo de jurisprudência nº 642, Vídeo de jurisprudência em tese nº 164, tema 3. Tema 4. É responsabilidade de todos os fornecedores da cadeia de consumo a disponibilização de condições adequadas de acesso para a participação da pessoa com deficiência em eventos. Tema 5. A criação de comunidade virtual para expor conduta pública inadequada e vexatória de pessoa com deficiência pode acarretar a compensação por dano moral. Tema 6. Os estatutos da criança e do adolescente da pessoa com deficiência asseguram aos seus tutelados o direito de serem acompanhados pelos pais ou responsáveis em tempo integral durante tratamento médico-hospitalar. Porém, quando comprovado que não lhes promove a preservação do melhor interesse, é possível sua restrição. Leia. Artigo 12 do Estatuto da Criança do Adolescente e Artigo 22 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tema 7. A negligência na estimulação precoce de pessoa com deficiência, especialmente no caso de tratamento fomentado e disponibilizado pelo Estado, impõe a aplicação da medida sancionadora decorrente do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar aos genitores da criança. Leia. Artigo 249 da Lei nº 8.069, de 1990. Tema 8. É possível a manutenção da obrigação de prestar alimentos a filho com doença mental incapacitante após a maioridade civil, ainda que o alimentando receba o benefício assistencial, caso o montante dos valores auferidos não sejam suficientes para o suprimento de suas necessidades básicas. Vídeo informativo de jurisprudência nº 601. Tema 9. É possível suprimir, em caráter excepcional, o exercício do direito à visitação existente entre avós e neto diagnosticado com o transtorno do espectro autismo, TEA, em observância do melhor interesse do menor. Tema 10. Até 10 de agosto de 2022, data do início da vigência da resolução normativa nº 539, de 2022, da ANS, o reembolso integral de tratamento multidisciplinar para beneficiar o portador de transtorno de espectro antia, autista, TEA, realizado fora da rede credenciada, somente será devido se decorrer o descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura ou inobservância de prestação contratualmente assumida. Vídeo informativo de jurisprudência nº 769. Tema 11. É abusiva a recusa de cobertura pela operadora do Plano de Saúde e de Terapia Multidisciplinar, bem como a limitação do número de sessões aos beneficiários com o diagnóstico de transtorno do espectro autista, TEA. Vídeo informativo de jurisprudência nº 764. Tema 12. O fato de a paralisia cerebral e a síndrome de Dow não estarem enquadradas na SID-10-F84, transtornos globais do desenvolvimento, não afasta a obrigação das operadoras de planos de saúde fornecerem cobertura de terapia multidisciplinar, sem limite de sessões, prescrita a beneficiar. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. E hoje nosso convidado foi a jurisprudência em tese nº 213, que trata sobre os direitos da pessoa com deficiência nº 3. E se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, bons estudos, até a próxima, um forte abraço e tchau!